Música Esse carro é perfeito Senhores, hoje nós estamos diante de uma das mais árduas missões Que eu já tive aqui nesse canal Fala com a gente Gui Isso porque eu estou diante de um exclusivíssimo Aston Martin V12 Vantage Um carro raríssimo E na configuração mais única no mundo Nós temos aqui uma arma secreta Que eu vou mostrar para vocês aqui Do 007 Nesse vídeo e assim como todas as outras características Cinematóficas Nanda Pereira, não achei bonito Já achamos a primeira pessoa Para banir, né? Muito graças Mas antes de começar Se inscrever no canal E ativar as notificações Se você gosta de conteúdos tão exclusivos Isso aqui, cara, é uma obra de arte Eu vou até pegar um mago depois dessa Assim como esse V12 Vantage E não esquece da curtida Para ajudar a subir esse vídeo E vem com a gente Gostou? Calma que tem muito mais ainda nesse vídeo Primeiro, a gente precisa falar Da história do Vantage E o que estava acontecendo Com a Aston Martin Lá na década de 2000 Inclusive, até hoje Eu sei que tipo assim Todo mundo tem um apreço Ferrado Pelo Aston Martin Porque fala que é um carro Primeiro que é raro de se encontrar hoje em dia E segundo Porque é muito caro Bom, senhores Então antes da gente mostrar o ronco assassino Desse V12 Vantage Hoje eu preciso falar dessa história Aston Martin na época Da hora essa polo dele, hein? O Aira Roadster Ainda era de propriedade da Ford E era uma pequena fabricante de carros muito exclusivos lá na Inglaterra Mais especificamente em Gaydon Onde esse carro foi construído à mão Sim, a Aston Martin era talvez tão artesanal Quanto a própria Pagani Na fabricação dos seus carros Baixa produção Tudo feito à mão Com aquele craftsmanship Inglês Clássico Que a gente vai mostrar muito aqui nesse vídeo Enfim, a Aston ainda era de propriedade da Ford E em 2004 Eles lançaram uma atualização de todos os modelos Uma espécie de nova linha Com o novo DB9 Ali foi um leque Um abre-alas De uma nova época Que pra mim A época de ouro da Aston Martin Liga-se de passagem Ali Que começou em 2004 com o DB9 Tá E desse carro saíram duas vertentes De um lado nós tínhamos o icônico DBS Cujo lançamento ali no Cassino Royale Marcou toda a linha da Aston Martin Toda essa aura Carimbou pra sempre a identidade da Aston Martin Na mente das pessoas E também além do DBS A gente teve mais pra frente em 2006 O lançamento do Vantage Que era um Aston Martin de entrada Um Aston Martin Com uma missão quase que imortal Bater contra o 911 E outros carros De montadores extremamente consolidadas E ser uma opção mais prática Mas ainda assim muito afiada Com propósitos mais de esportividade Muita elegância e sofisticação também Bom, em 2006 o resultado Foi o lançamento do primeiro modelo Vantage O V8 Vantage Que já inaugurava essa linha de design Extremamente bem definida Olha o capô que diferente ali Feitas com uma espécie de propósito E uma segurança muito bem definida Guilherme explicando para a gente É tudo burro E essas são no final características necessárias Para quem tem essa missão de bater um 911 Por exemplo E esse carro O V8 Vantage acabou fazendo isso E bateu um Muito sucesso Foi um carro de muito sucesso para a Aston Martin E vendeu bastante Apesar de todas as dificuldades Que a fabricante tinha Por ser uma fábrica mais artesanal De baixo volume E com propostas muito ousadas E dá uma olhada no resultado Nós temos na linha do Vantage aqui Talvez um dos carros mais atemporais Da história Nós estamos aqui já há 20 anos Desde o lançamento dessas linhas E o resultado é esse O carro de 20 anos atrás É mais bonito do que o próprio atual Vantage Pode crer Muito mais bem resolvido Muito mais bem confiante Talvez uma característica típica De poucos grisalhos Aí na história automotiva Bom, antes da gente mergulhar nos detalhes aqui Eu preciso dizer que esse não é um V8 Vantage E sim uma edição limitada Chamada V12 Vantage Que em 2009 A fábrica teve a grande e magnífica ideia Esse carro não é de 20 anos De pegar o menor carro de produção deles O V8 Vantage E adicionar dentro dele O maior motor possível Que era o V12 Vantage Do DB9 Tá porra, bebe pouco Bom, dessa ousada Toda missão Os caras chegaram nesse resultado E eu vou começar a falar das diferenças já Pela parte da dianteira E das mudanças que o modelo Vantage Teve em relação A um Vantage convencional Talvez um Vantage mudando Olha isso, cara Primeiro, o próprio Vantage V8 Já é um carro atemporal Nós temos aqui Essa grade típica de Aston Martin E a gente vê aqui A inspiração E um dos projetistas Do Fisker De trazer esses elementos Mais antigos E mais históricos Mas é isso que eu quero saber Tipo assim Desde 2009 Já existia fibra de carbono Tudo bonitinho Sem essa preocupação De ficar tentando Talvez inventar O novo Aston Martin Ou criar algum tipo de conceito Apenas aqui Foi um respeito As coisas Que já vieram dando muito certo Como por exemplo Essa própria grade JJ fez o Pix De R$2 Foi Ressaltos que a gente tem aqui Nas extremidades superiores E essa grade Em Goiânia tem muito carro Talvez Com uma espécie de licença Inclusive tem uma loja da Porsche Lá, né Mais pra frente Lembra muito Só que aqui talvez A Ford já estava passando Aston Martin pra frente Mas enfim Esse design de grade Ele é atemporal E aí nós temos aqui Aqui no V2 Vantage A grade Com um aspecto mais cromado E aqui embaixo Eles põem Esse insert Aumenta o som Tá no máximo O motor da Aston Martin É da Aston Martin mesmo Ou é de outro fabricante Esse spoiler dianteiro Que tem uma função Aerodinâmica Mas aqui só no V12 Vantage A gente tem esse aplique Certo E também uma abertura maior Pra parte de captação Afinal A gente tem um motor muito maior Muito mais potente Que vai produzir Muito mais calor E de certa forma Você precisa tirar Tudo isso aqui Desse cofre Que foi originalmente Projetado pra abrigar Um motor V8 E existem outras coisas Aqui que são desafios De projetos que acontecem Aqui na frente Que passam a desapercebido Que passam a desapercebido pro olho Do afegão comum Que como por exemplo A fábrica teve a dificuldade De abrigar Ou botar a admissão do motor A caixa do filtro de água Mano eu vejo o pessoal Eu vejo o pessoal Que tem Aston Martin Tá ligado Eu imagino um velho De cabelo grisalho E eles acabaram Alocando isso aqui Embaixo da lanterna Então aqui embaixo Nós temos Toda a parte de captação De água Um cara que tem um carro desse Meio que Estremida Então os pequenos milímetros Que eram disponíveis Em termos de volume Aqui nesse carro Foram todos Muito bem aproveitados No projeto do V12 Vantage Eu por exemplo Eu nunca vi uma mulher Dirigindo a Aston Martin Isso pode causar uma dificuldade Na parte de manutenção Por exemplo Procar o filtro de ar É uma coisa um pouco demorada Eu imagino um rico Engravatado É mais ou menos isso O duto de captação De entrada do ar Pra caixa do filtro de ar Inclusive Não mudando de assunto Mas a Aston Martin Ela tem um dos carros Mais icônicos Que é o Valkyrie Que é simplesmente Ridículo de bonito Eu Acho esse carro Absurdo de bonito Olha que carro louco Eu acho esse carro muito foda Mas vai Aqui embaixo E na verdade Acima dessa caixa A gente tem também Uma outra Um outro item de design Interno Que são essas lanternas Um pouco ovais Aqui Da Aston Martin Com esses piscas Que imitam alguns cristais Tudo muito elegante Tudo muito Com proporções Muito bem definidas Vocês vão ver Que todo o restante Desse carro Trabalha com proporções De terços Na composição Dos seus componentes Dos faróis Das linhas laterais Das linhas laterais Desse carro Que eu vou mostrar Mais pra frente É tudo uma chapada Só né mano Se bater o para-choque Fudeu Mas outra coisa Que muda aqui no V12 Vantage É também O próprio capô Então lógico O que chama mais atenção No V12 Vantage São essas persianas Em fibra de carbono E também Esse próprio ressalto Super elegante E discreto Que nós temos aqui Dando um pouco mais De espaço para o V12 Mas também criando Uma zona de impacto Aqui Para um pedestre E as persianas Tem uma função De tentar fazer O arrefecimento Do compartimento Do motor E eu consigo ver Aqui Partes do motor A tampa de óleo Aquele pleno branco Vamos fazer o seguinte Vamos Já vamos abrir Isso aqui Senhores Talvez um dos coletores Mais Da Porra Temos esses coletores Na cor branca Aqui no V12 Vantage Com uma imitação Do que parecem ser Asas Cujo O próprio símbolo Da Aston Martin Tem essa Essa referência Eu estou vendo Exatamente Esse carro aqui Custando Um milhão E meio Cadê Que eu acabei de ver Cadê 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 Tem esse aqui De novecent Não Novecentos e cinquenta mil reais Novecentos e cinquenta mil V12 Bonitão E veja como a própria Barra Salve para Bauru Os espaços Que a gente tem aqui São reduzidos Que nem eu disse Isso daqui era um cofre Que foi feito para brincar Caio Cesar Mandou dois reais E o restante do motor Acaba sendo enterrado Embaixo da estrutura Do para-brisa Isso dificulta muito A própria parte De manutenção Aqui desse motor Que nós já mostramos Aqui no canal Esse carro já tem um vídeo De alguns anos atrás Onde a gente estava Resolvendo aqui No AM11 Alguns problemas Relacionados a falhas Do motor De qualquer De motor O combustão Mas mostrando Essas particularidades Que nós temos aqui De fazer uma manutenção Num carro Extremamente Não pensado Para fazer manutenções Certo? E lá também Eu mostrei um pouquinho Dos componentes E mostrei uma coisa Que chamou muito A atenção do pessoal Foi o injetor Ser um injetor Muito parecido Com o do Ford Focus Motor Duratec Bom, então existe sim Uma correlação direta Com o Duratec Isso porque O sistema de injeção Eletrônica Desse carro É um sistema Ford Motor Company Ou um sistema Fomoco Basicamente nós temos aqui Duas centrais Fomoco Controlando A parte de entrega De combustível E gestão de carga Desse motor É isso por causa Da própria Ford Que era dona Da Aston Martin Na época É mesmo? Essa família De motores AM11 Foi projetada Aqui no V12 Vanta A gente tem Ele com Uma potência Um pouco reduzida Em relação aos Irmãos mais velhos E maiores DBS e DB9 Aqui apenas 507 cavalos declarados E 570 Nm De torque Bom Parte da instalação Do projeto Também envolveu A reprogramação Desse motor Mas isso eu vou falar Mais pra frente Aqui no vídeo Mas justiça seja feita Senhores Na verdade Esse motor Só possui Alguns componentes Compartilhados Com essa família Duratec da Ford Todo o restante Todo o projeto De bloco De metalurgia De usinagem De concepção Projeto Diagrama Desse motor Ele é exclusivo Da Aston Martin Que utilizou Parte de Ideias da Ford A fabricação Era feita Numa fábrica Da Ford Lá na Alemanha Mas também Com uma consultoria Da própria Cosworth A inglesa Cosworth Que já tinha uma parceria De longa data Com a própria Aston Martin Nessa parte De powertrans Certo? Bom, além dos próprios Plenos brancos Que imitam asas Aqui A gente tem Essa dominação 6.0 V12 Na verdade Esse é um motor Que arredondando A gente vai Para um 5.9 A gente também Percebe Toda a estrutura Do carro Que nem eu disse O Aston Martin Vantage Ele era feito A mão Muito uso De alumínio Aqui Com essa proposta Mais de buscar Um alívio de peso Esportividade A gente está falando Aqui Um carro De originalmente Por volta De 1.600 kg Então Essa parte De alívio de peso Deu muito certo E a gente percebe Por exemplo Todas as peças De alumínio Que fazem parte Da própria carroceria Como essas Barras Estabilizadoras Superiores Ou as Upper Sway Bars Nós temos também Outros reforços Estruturais Na própria Carroceria Do carro Mas trazendo Essa parte Para o meio E também Chama a atenção A própria Plaquinha Onde a gente tem Aqui o símbolo Da Aston Martin A menção Que foi construída A mão Na Inglaterra Lá em Gage Pau Bolito A última inspeção Pau bonito Não, não, não Pera aí Por uma pessoa Não um robô E sim O senhor Pau Bolito Depois a gente Começa a olhar O Aston De lado E nossa senhora As proporções São perfeitas Desse carro A gente está Ainda aqui No final Da década Dos anos 2000 Ali A gente ainda Ainda era possível Fazer O carro Com a linha De ombro Junto da própria Linha do capô Algo parecido Com o que a gente Mostrou ali Na M3 Mas aqui na Aston Martin É ainda mais baixa E todo o paralama Vem e se alarga E dá esse volume Dá esse músculo Na dianteira Desse carro Perfeita Nada muito Nada mal Rasgado Nada muito Ele vai mandar um nada mal Daqui a pouco Mais um volume Que dá Essa esportividade Dá essa Capacidade Para o design E as proporções Desse carro E aí depois Ainda Olhando aqui De lado Na parte da dianteira Nós temos Essa saída Esse duto lateral Que nós temos Aqui no paralama Dianteiro Que é clássico De Aston Martin De novo Outro modelo Que veio Que foi Reincorporado Nessa linha De design Na época Mais nova E Extremamente elegante É um duto Bem largo Lembra que as Próprias BMWs Da época Começaram a imitar Algo parecido Mas Tô olhando aqui Tipo assim Os grupos De quem é dono De quem Tá ligado Aí tá falando aqui Por exemplo A Saistelantes Aqui que eu não conheço Não entendi É dono da Peugeot Da Fiat E da Citroën E da Jeep A GM General Motors É dono da Cadillac Vixi Mano É muita loucura Que loucura Essa Aqui no Aston Martin Sempre foi o pedigree Enfim Olha toda essa curvatura Cara O carro É Perfeito Ou Muito próximo Disso Bom Também Vocês devem ter reparado Que o carro Ele possui As City Lights Do mercado americano Que aqui a gente fez Essa cobertura Pra ficar mais fumê E não quebrar As linhas do carro E também esse outro Pisca lateral Aqui ó Achei uma boa Achei uma bonita A Volkswagen É dono da Volkswagen Audi Bentley Porsche Lamborghini Seat Skoda Skoda E Bugatti A Toyota Obviamente Tem a divisão De luxo Dela Que é a Lexus Daiatsu E obviamente A Toyota A GM É dona da Cadillac Buick Chevrolet GMC Holden E eu não sei O que é isso aqui A Ford É dona do Troller Lincoln E Ford A Renault Nissan Obviamente Você já está sabendo Que é a Renault E a Nissan Infiniti Mitsubishi Meu Deus do céu Renault Samsung Ô louco Alpina Dacia Hyundai É dona da Genesis Hyundai e da Kia Daimler É dona AMG Mercedes-Benz E Smart Fiat Chrysler Automóveis Que louco Maserati Chrysler Fiat Dodge Lance Alfa Romeu Jeep E a Barf Ué Cadê a Ferrari Não está mais Honda É dona da Honda E da Cura BMW BMW Mini Rolls Royce Suzuki Suzuki Eu não sei mais o que PCA Peugeot Citroën DS E uns outros lá Tata Tata Jaguar Land Rover Gilly É dona da Volvo O que é a Ferrari Foi a Ferrari Não entendi Tide light Esbranquiçado Com uma lente mais branca E não laranja Uns pingos de detalhes Aqui Que não Apagou a caridade de quase tudo Do carro Mas dá uma olhada Nas proporções Dessa roda Com o restante Do carro Principalmente aqui na dianteira O Vantage V12 Ele vinha com Essas rodas Especiais Diamantadas Aro 19 E dentro das rodas Além desse acabamento Mais diamantado A própria calotinha Calota O diamantamento A gente consegue ver O fio que passou E fez o corte Ali no alumínio Dentro A gente tem Uma pinça preta De seis pistões Grande Ah Olha isso aqui Montadoras independentes Ferrari Já esteve Sobre a tutela Da Fiat Só que hoje Não está mais Aston Martin Tesla Mazda E Subaru E ainda assim Maior ainda É o freio De fibra de carbono Que no modelo V12 Era de linha E gigantesco E diga-se de passagem Aqui a gente Passou por uma substituição De pastilhas Fizemos a troca Recentemente Aqui na Vanguard E também Chega a hora De a gente falar Da troca dos seus pneus Esses pneus E aí ele vai falar Do pneu store Estão na hora De trocar A gente está falando De um doido 255-35-19 Estão um pouquinho Ressecados A gente está falando Aqui de um dot De 2016 Já E com o tempo A gente percebe Pelo próprio ombro Aqui Esse ressecamento Aqui na parte Da dianteira Isso acaba fazendo Com que o carro Por exemplo Espalhe a dianteira Então para você Então para você Apósito Apósito Ainda assim Ainda assim ao mesmo tempo Mais orgânicas Mais anatômicas Desenhadas A punho livre Lá pela mão Do Fisker E do Aion Também Bom Para um carro Cuja missão Quase impossível Seria brigar A regra de terços Onde os volumes Eles são divididos E equilibrados Em blocos Talvez por isso Que a gente tem Esse design Com Essa presença E esse propósito Aqui né Veja a regra de terços Que a gente tem aqui Nos volumes Que dividem As etapas E as diversas partes Desse carro Mas não é só isso Dá uma olhada Nesse vinco Que a gente tem Saindo aqui Daquele duto dianteiro Depois Na própria curvatura Extremamente elegante Parecendo um cílio Mais feminino Aqui Da base Do espelhinho Que está bem BSS ali blindado Depois toda essa linha Única Que vem lá da frente Do para-brisa E termina Com também Essa pequena curvatura Aqui na parte traseira Quase terminando Com um spoiler Veja como a coluna B Ela some Na própria curvatura Externa do carro E a gente Começa a ter Essa parte Onde o olho Não consegue mais Identificar Assim É Tudo muito orgânico Né Nesse carro Mano o Guilherme É tão baixo Que o carro É quase do mesmo tamanho Que ele Essa curvatura Que absurdo Imitando a própria Parte do símbolo Do carro Essa caixa de ar Extremamente larga Essa aleta final Que dá Esse volume Lá no final Do carro E aí Pum Né Aumenta Essa sensação Esse visual De volume Lateral Do carro É Nada mal Deu muito certo Na traseira Na traseira Também O Vantage Acabou Resolvendo Um dos aspectos Talvez Mais polêmicos Do DBS Do DB9 Que eram aquelas lanternas Com uma proporção Mais Caralho Não bem definida Nós temos aqui Essa lanterna Fazendo a curvatura Já avançando Na própria caixa Então as lanternas Elas acabam Sendo Brancas Com os LEDs Só fazendo A parte Do tingement Da coloração Das iluminações Que a gente tem Aqui também A gente tem Um third brake light Aqui embaixo Desse spoiler Que a gente tem Third brake light Terceiro Esconde-se aqui Embaixo O botão Para a abertura Do porta-malas Que eu já vou mostrar Para vocês O símbolo Da Aston Martin Em preto E branco A denominação V12 Vantage É assim que você deve Mencionar Esse carro Não é um Vantage V12 É um V12 Vantage Certo? Ao contrário E por último Aqui nós temos Esse insert Em fibra de carbono Também Lembrando A gente tem mais Lá na dianteira Tamanho da tala Do pneu Só nessa parte Era exclusivo Dos modelos V12 Vantage E se a gente olhar Por aqui Eu consigo Ver um radiador Que se esconde Aqui Extra Eles não conseguiram Botar lá na frente E foram encontrar Espaço Aqui atrás do carro Depois dois Extratores no preto Caio Cesar Mudou dois reais Oi Dois reais Dois reais Ou um presente misterioso A própria carroceria Isso ficava mais evidente Quando o carro tinha Uma cor mais clara Um cinza Um branco E daria esse destaque Aqui na parte De fibra de carbono A placa fica curvada A gente acabou escondendo Com um filme preto E as duas ponteiras Que estão aqui São originais O girinal Isso porque a gente Acabaria perdendo O elemento surpresa Em relação ao armamento Desse carro Que é secreto E a gente deve manter assim Para ele ser muito bem efetivo Eu vou mostrar isso Mais para frente Secret Aqui no vídeo Chegou a hora De a gente falar Na verdade Do porta-malas Bom Para acessar O porta-malas Do Vantage Nós temos aqui Embaixo Dessa elegantíssima asa E do próprio brake light Um botão Que não é nada ergonômico Mas o porta-malas Em si É muito útil Tem bastante espaço Muito mais que o 911 Para as missões diárias E Espera um pouquinho Da porra Brasil Aqui O Brasil Temos aqui Um kit de primeiros socorros Com Um couro Com O logo da Aston Martin Nada O cara me tirou Uma sniper Totalmente original Obrigação Lá no mercado europeu E também A parte de A parte de Ferramental Aqui Para o Um compressor E um selante Esse carro Ele não possui Steps Né Run flat E Basicamente Porta-malas Muito mais prático Que Muito exótico Por aí Certo Bom Daí Não tem o pé Da capoeira Né A gente precisa Entrar Entrar No Aston Martin No V12 Vantage E Hum O negócio Começa a mudar Porque eu não tenho Nenhuma maçaneta Aqui para pegar Tem que empurrar Eu tenho essas duas barrinhas Que na verdade São LEDs E na verdade Elas estão iluminando O local Que eu preciso Igual o Tesla Que a alavanca Apareça E tudo no mesmo movimento Você Abre A porta Olha isso E aí Senhores Ela abre Meio que para cima Um pouquinho Né A porta Ela não abre reta Ela abre em âmbito É Claro É É Senhores Veja A sofisticação Numa coisa Tão simples Como a abertura De uma porta Que não é A convencional Que é uma abertura Rasa Simples Né Nós temos essa abertura Em ângulo Que dá Esse diferencial Dá Essa elegância E sofisticação Mas sem ser Calagante Que nem a gente tem Carros exóticos Com ângulo De abertura Em asa de gaivota Ou borboleta Enfim Lógico Aqui É mudar O básico Com um pequeno ângulo Não muito agudo Mas Que faz toda a diferença Dá um charme Inglês Uma sofisticação Britânica Para as minhas Desse carro Nada mais Bom Antes da gente Entrar no Aston Nós temos aqui No Aston Antes de nós Entrarmos no Aston Nós temos aqui No painel de porta Uma aplica em fibra De carbono Típico do modelo V12 Nós temos também A gente percebe aqui No estribo Né Hand built In England Uma placa V12 Vantage E uma menção Que foi construída Na Inglaterra Depois a gente percebe No próprio estribo Que a estrutura Do carro É muito parecida Com aquela Que eu mostrei Lá na Mercedes SLS Ou na Mercedes AMG GT Né Onde a gente tem A posição do banco Mais fundo Da própria linha Do estribo Né Então é um carro Que a distribuição Do peso As proporções Né A construção Tem essa preocupação Mais na parte De esportividade Né E desempenho do carro Mas ainda assim Mesmo com o estribo Mais alto A porta Por ser um cupê Uma porta larga E com abertura Em ângulo Nós temos muito acesso É um carro Ouvi uma frase Esses dias Que eu vou levar Para a minha vida Molecada Trabalhe Até seu carro Abrir as portas Para cima Bom E eu tenho certeza Que para os olhares Mais atentos Já perceberam Que o nosso V12 Vantage É blindado É muito mais adequado Para um agente secreto Certo? Bom Já entrando No Aston Primeira coisa O ajuste Dos bancos São elétricos A gente tem os ajustes Não na porta Não na lateral do banco Mas aqui no console central Até que é bom aqui Não tem problema não Eu centro Uma posição Extremamente baixa E esse carro Tem um acabamento De couro liso Com uma espuma Com uma densidade De média Para baixa Ou seja Um banco Muito confortável E não tão esportivo Assim Mas ainda assim Nas partes De apoio lateral Eu tenho uma densidade Um pouco mais média Então a gente tem Uma espécie de híbrido Aqui E somado isso Com a própria posição De dirigir Desse carro Mais baixa Com o quadril Numa linha Mais próxima Do próprio asfalto Com centro de gravidade Mais baixa A gente pegando Os estímulos laterais Desse carro Enfim É uma posição de post-pitch Quando a gente entra Eu passo por cima Da alavanca Do freio de mão Que é Do lado esquerdo Manual Ainda né A gente ainda tem Um sistema de catraca Simples Mas ele fica aqui Não no meio né Mas na lateral Assim como em algumas Ferraris Que a gente já mostrou Aqui também E aí depois A ergonomia geral Da cabine É muito boa Principalmente Por causa Desses apoios laterais De densidade média E também Na posição de dirigir Que eu tenho aqui Eu tenho ajustes Da própria coluna Manuais Certo? Então dá pra se encaixar E entrar muito bem Vestir muito bem Esse carro E a própria posição Da manopla Que tá Basicamente Perfeita Já vamos falar Dessa manopla Que é um show a parte É um charme especial Desse carro Do câmbio Manual de 6 marchas Vamos falar um pouquinho Agora da parte traseira Que é bem interessante Também Bom aqui atrás Alguma cabinada É só as compras mesmo As coisas chamam atenção Duas prateleiras Que nós temos Coluna superior Próxima do vidro E uma outra traseira Bem larga E bastante útil Aqui Dá pra guardar Várias malas Na verdade E depois Uma outra coisa Que chama atenção Que é a parte estrutural Do carro Eu tenho aqui em cima Mais duas Upper sweep bars Ou parras De estabilizadoras superiores Pra fazer a amarração Da carroceria Desse carro Que tem essas pretensões De talvez brigar Contra um 900 Eu já falei isso no vídeo Depois a gente parte Aqui são peças De alumínio Muito bem acabadas A gente parte Para esse console central Aqui Que aí já começa A trabalhar com acabamentos Mais polidos A gente tem aqui Esse compartimento traseiro Eu tenho Uma espécie de Divisória Que eu posso utilizar Aqui Como um porta copo Super raso Mas chama atenção É esse Aplique Que nós temos aqui Essa peça Que parece uma caixinha De joias Mas essa caixinha De joias Na verdade Ela serve pra Você fazer Botar o pus O punho O apoio do braço Filha da mãe Muito bom Muito bom E ter uma posição De controle da manopla Mais confortável Mais próxima Corredores de lenda Fez o pix de um real E vinte e quatro centavos Mas pelo menos Se colbe a sniper Cabe um tênis da Taísa E o resto Vai ter que dar Uma adaptada Muita gente reclama Na verdade Desta distância Que a gente tem Pra gente que tem Braços muito longos A manopla Acaba ficando Fora de posição Aí eu tenho aqui Nesse acabamento De alumínio Bem rígido Bem firme Oi Perdeu Pegou quantos Essa aqui é uma tomada Do que seria Doze volts Do cinzeiro do carro Talvez E aí Aqui eu tenho Aquele Destaque do carro Que é o câmbio manual De seis marchas O V12 Vantage Só veio Com o câmbio manual De seis marchas E a manopla em si É um show a parte É, tô vendo mesmo Tá tudo riscada Também muito criticada Pelo próprio volume Ela é uma manopla Parruda, né Massuda Mas Ainda assim Bem elegante Com esse visor De safira Aqui Safira E a gente percebe Pela dureza do material O visor Tá perfeito E os engates São Bem confiantes Mas não exatamente Um short shifter Aqui Certo Muito difícil Errar marcha Nesse carro Diga-se de passagem Nunca tive Nenhuma dificuldade E depois Mano Oi Eu tô muito louco Mas eu vou voltar Aqui Peraí São São Bem confiantes Mas não exatamente Um short shifter Aqui Certo Muito difícil Errar marcha Nesse carro Diga-se de passagem Nunca tive Nenhuma dificuldade E depois A gente tem Alguns outros botões Botões de trava A gente tem Um botão aqui Trava de trava Para controlar O mapeamento Do pedal Vamos falar daqui a pouco De mapeamento Desse motor Que é uma curiosidade Aqui do projeto E outros botões O controle de tração Totalmente desligado Parking sensor Entre outras coisas E aí a gente cai Nesse painel central Da Aston Martin Senhores A gente tá falando De um painel De 20 anos Com uma iluminação Branca Telas de LED Certo Já com essa iluminação Branca Vários botões Mas muito bem Elegantes Muito bem posicionados Um relógio analógico Claro Tem que ter A sofisticação Do analógico Aqui Para essa coisa Mais Da herança Dos clássicos Dos Aston Martin Clássicos Antigos E até hoje Um dos painéis Olha no banco Passageiro Mais bem resolvidos Da história Se a gente pegar O painel Das Aston Martin De hoje em dia A gente vê Que o negócio Ficou um pouco Tá feio O bagunçado Faltou uma identidade Faltou Uma Certeza De identidade Lá Aqui Tá estranho Aqui o carro A gente vê Que existe Uma assertividade Nesse design Que Prepassou O tempo É Atemporal Isso daqui Já vou falar Do que acontece Ali em cima Depois Antes A gente precisa Falar do painel De instrumentos Que é Uma bosta Uma joia Tô zoando Senhores Dá uma olhada Nesse drama Que a gente tem No pai RPM 24 mil km Canal de instrumentos Existe uma preocupação De materiais Existe uma preocupação De iluminação indireta Iluminação branca Certo? E pra cada um Das proporções Das frações Das grandezas Que a gente tem aqui Velocidade Rotação de motor Nós temos Um led branco Como se fosse A superfície De um relógio De muito bom gosto E outra coisa São as agulhas Os ponteiros Eles Correm ao contrário Eu tenho O velocímetro Correndo Da esquerda Pra direita Ou seja No sentido Antiorário E eu tenho O giro do motor Partindo também Da mesma posição Mesma inulação Mas no sentido Oi! Centavos E esse porta-malas É super recomendado Porque geral Vai ter uma sniper Nele Vão achar Que estamos Na argilia Mas enfim Sudoeste Falta controle De PS7 Controlar o carro PQP E o corte De giro Esse motor É ali Pro volta Dos seis e meio Mais ou menos Não exatamente O motor V12 Que gira mais Mas enfim Ao redor também Do velocímetro E do contagiros Nós temos Um indicador Do quantidade De combustível Do outro lado Da temperatura Do arrefecimento Existem algumas luzes De indicação De serviço Que se escondem Aqui nesse painel E por último Também Duas telas pequenas Também com a mesma Iluminação E a mesma tipologia Que nós temos Aqui nos caracteres Nada mal Que a gente encontra Aqui em restante Do carro No final Definitivamente Um dos painéis Mais belos Da história Tô rasgando Tô rasgando uma seda Mas é a verdade Depois falando Mais da ergonomia Aqui na cabine Os próprios comandos Aqui de pés Os pedais Eles são muito bem Firmes Muito bem Assertivos Mas não tão Duros Que nem Num 911 Por exemplo A carga tá Muito bem resolvida E a disposição Tá faltando uns buracos Ali hein Também muito bem Alinhado aqui Muito bem Equilibrado Nós temos também Aqui setas Mais convencionais Na parte do volante O volante sim Tem esse aplique Do airbag Com esse aro Em alumínio Alguns botões Aqui que se escondem Pra controle de multimídia E do piloto automático Desse carro E aí Se eu dar uma olhada Ali ó Existe Um botão vermelho Escondido Nesse carro Botões vermelhos Em Aston Martins Cadê? E ele é Bom Não saiu nenhum Nenhum cano de arma Nenhum míssel daqui Mas na verdade Aqui É a portinhola Do tanque de combustível E ela é feita De uma peça Huzinada em alumínio Um alumínio Bem parrudo E frio Ao toque Atenção A detalhes Assim Que a gente Deve ser pódio Que a gente Só encontra Em carros Muito especiais Mas esse não é O único botão vermelho Desse carro Tem um outro Ó Essa daqui ó É a chave Do Aston Martin A gente tem Mano Parece um isqueiro Essa peça Com esse plástico Preto brilhante Depois um aro Em alumínio Todo polido E por cima Nós temos Um cristal De zafira Que esconde A logomarca Da Aston Martin Lá Num plano Mais secundário A gente olha A gente olha De vários ângulos Aqui a gente vê O logo sendo refletida Nas diferentes facetas Dessa chave Perfeita Né E aí Na verdade Eu não tenho nenhum lugar Aqui pra gente Gerar nenhum cilindro Né Dá uma olhada No drama Que é Você Dá partida No V12 Aqui né Eu tenho esse Nem Fudendo E vai enfiar Lá dentro Eu empurro A chave Tô A ignição E Se eu apertar O pedal Da embreagem Aparece um outro Botão vermelho Eu vou apertar Esse também Louco O que? Você achou Que eu ia fazer Um review de Aston Martin E eu não estaria A cara Não senhor Primeira coisa Que eu preciso dizer Cara Que painel Magnífico Esse daqui é um dos melhores Designs de painel Parece um relógio Extremamente sofisticado Parece um Um Omega Talvez Um Omega Um Omega Nunca Eu não tenho um Omega Mas cara Eu lembro do Ele tá de terno Ele tá dirigindo de terno Horácio Pagani Horácio Pagani Mandando Dono da Pagani Os seus painéis Para serem feitos Com relogioeiros O Aston Martin Já tinha acertado Isso Há anos Anos Mas enfim Estamos aqui Numa missão Muito específica Que é passar Algumas impressões Dessa raridade Que eu tô dirigindo Agora E também Falar um pouco Daquela Arma secreta Que arma? Que agora tá Secreta Bom E vocês já devem ter percebido Que Conforme Regulando a carga No pedal Começa a aparecer Né? Tem que girar mais? Ah Não Mano Ah É Eu não acredito Jesus É outro carro Mano Parece uma Fórmula 1 Tá bom Eu já sabia disso Na verdade 6,5 É o corte de giro Não é exatamente Uma Lamborghini Aventador Não é exatamente Uma Ferrari 812 Que tá lá Pelos 9 Falta 3 mil giros De diferença Mas em termos De roncos E frequências Irmão Não precisa Gerar tudo isso Pra ter um ronco bom Lógico O que que a gente Tem aqui Um secret weapon Talvez o escapamento Muita gente reclama Que a secret weapon Tem um nome Anglicano Mas é o escapamento Com A marca perfeita Talvez Pra um Aston Martin E meu amigo Vamos abrir isso aqui Olha o tamanho Da grossura Do vidro Aí vocês vão entender Eu acho que eu tô enervando a cara Não é possível Nossa senhora Cara do céu Caralho Eu tô sem palavras Caralho Caralho Olha essa afinação E é louco Porque tipo assim Ele não tem muito pipoco Né mano É só o agudo Mesmo do negócio Uau Cê viu Cê viu Esse final Cara Uau Nossa Velho E tipo assim É muito diferente Isso Da SVJ Que a SVJ Tem pipoco Tem um pouco De pops and bangs Esse aí não tem Eu me perdi todo No trajeto Já Que louco Mas é o seguinte A gente já fez Muita coisa Aqui A gente já fez 599 Já fizemos Aventador Já andei Algumas 812 O que mais de V12 512M Mas senhores É o seguinte Cara Todos esses carros Tinham a favor deles O giro O giro do motor Né A gente tá falando De carros que giram Pra cima 8, 9 Toda vez que o giro sobe O tom também vai subir A nota vai Vai ficar mais aguda E é isso que a gente Tá buscando Certo Agora o Aston Tem um problema Ele só gira Até 6,5 Só aqui Cara Essa troca de marcha Dá uma chicoteada Dá um Fininho Que coisa absurda Cara Definitivamente Não Peraí Vamos ouvir Isso num túnel Ai meu Deus do céu Agora vai Pronto Pronto Paraíso É literalmente É literalmente Um barulho De Fórmula 1 Parece igualzinho Um barulho De Fórmula 1 O que os caras Da Secret fizeram aqui É Vocês viram né O vídeo Do R8 Onde eles fizeram O impossível Mas aqui Cara Fazer esse Esse V12 Que corta 6,5 Ter um ronco Mais bonito Mais equilibrado Mais empolgante Do que uma Aventador SVJ Que isso sou eu falando Esse Aston Martin É a obra-prima Da Secret War Parece uma Fórmula 1 Então o que a gente tem aqui A gente tem Desde a saída dos coletores Até o final Na parte dos coletores A gente tem Aquele estudo clássico Que eles fazem De comprimento Uniões Diâmetros E depois a gente parte Para um catback Todo em titânio Feito à mão Com Missão cumprida De extrair O ronco mais belo De todos Que eu já ouvi Até agora Eu falei para vocês No início do vídeo Que esse carro Ele mora no meu coração Por tudo Configuração inteira E olha que a gente está falando De um carro de 2009 Carro antigo Senhores Já podemos dizer Tem mais de 10 anos E Que carro diferente Eu acho que o cara Não precisa de mais nada Um V12 Manual Escapamento bem dimensionado Vidro blindado Um smoking Ixi Bom Além daquele vídeo Que eu soltei Desse carro A gente mostra A manutenção Que a gente tinha feito No início Quando a gente pegou O projeto Antes desse carro Ter esse carro Foi continuado Foi continuado O serviço A gente fez algumas coisas Vamos combinar Que entrar numa festa Com esse carro Chegando berrando E depois você entra numa festa Sai de smoking assim Tá ligado? É da hora É da hora E a parte da programação Foi muito curiosa É uma central mais antiga Da Ford Que nem eu tinha comentado Lá no galpão Aí dá a chave assim Ainda os melhores roncos É entre V12 e V8 Ó SVJ 812 É Que mais Mano Porra F12 Berlineta Não tem como Cara É Desvencido A dificuldade Da gente Identificar as tabelas E agora Eu vou parar de falar Porque o ronco Tá ficando Eu esqueci de dizer Ele é tração traseira Onde eu tava mesmo? Assim Uma vez da gente Identificado Consegui ter identificado Todas as tabelas De gestão desse motor Certo? Certo Acho que a gente Precisa voltar agora Passar pelo túnel De novo Voltar pra realidade E entregar o carro Outros elogios Que eu ouvi Um Piloto de Fórmula 1 Muito famoso Também concordou comigo E disse que Esse é o ronco V12 Mais bonito Que ele já ouviu E olha que Lá tem autoridade Pra falar Certo? Dinâmica Não vou poder passar Uma impressão exata Posso dizer Que o carro freia Demais Em termos de Dá uma olhada No vídeo Que o Rubio Fez desse carro Acho que ele É um cara Que consegue passar Melhores impressões Do que eu Mas Ele acabou de falar Quem que é o piloto Mas vai Como um todo A outra impressão Que eu tive Magnata Dentro desse carro Olha o Renegade Tentando acompanhar Olha O melhor Se eu não precisa Andar rápido E a outra impressão O Guilherme tá parecendo um maestro Vamos passar pelo turno de novo? Tem gente que faz viagem de peregrinação, tem gente que vai fazer meditação no Tibete Não precisa ir muito longe não Tem que voltar né? Tem que voltar? Tem que voltar Vamos voltar Bom, continuando com o dossiê do Ronco Não, e tem gente que prefere carro elétrico Aí, porra Nunca eu vou conseguir na minha cabeça Botar que tipo assim, carro elétrico Dá um... A adrenalina que esse carro dá, por exemplo Que faz barulho O que eu preciso falar aqui também É que esse é um dos primeiros carros que a gente... Tipo assim, eu teria um carro elétrico do dia a dia Agora esse aí, porra, é final de semana Top 1, 0-1 Não precisa de uma mureta De um guard rail Pra gente ter acesso A essas frequências E é louco porque tipo assim Ele não precisa ir pra uma castelo branco Uma rodovia da vida pra pegar e... Ouvir esse barulho, tá ligado? Aí os outros carros V12, SVJ, 812 F12, tá ligado? Aí tu precisa ir Porque não vai conseguir atingir A nota... A... nos 8 mil RPM Tá ligado? Esse carro não precisa Vocês lembram no R8 Que eu tive que entrar no túnel Pra vocês ouvirem o Fórmula 1 Aqui, senhores Não é necessário Basta você dar uma enchida no motor Independente Se você tá... Com mureta ou não, enfim Você já tem acesso Aquelas frequências Arrepiantes Mas é lógico que quando a gente tem um túnel E o túnel é basicamente Uma grande câmara de reverberação Ah... Cara, eu tô atônito, velho Eu não sei nem o que é atônito De tão burro que eu sou Esse é um carro que... Eu... Eu... Eu ultrapassei o nível de empolgação E eu começo a entrar naquele... Tomado de assombro Ou de grande admiração Espantado Pasmo Nível... De letargia já, cara Rafa Silva mandou dois reais Oi! Mande cinquenta assinatura por causa que o ICP ganhou Ha 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 Fim... Porque, cara, é... É perfeito, velho Perfeito Esse carro é perfeito Perfeito Tudo isso V12 Aspirado Câmbio manual Esse painel O exterior desse carro O RPM O P2 mais 2 Os materiais Tudo muito... Sólido Elegante Confiante Perigoso E atemporal Bom, só concluindo O carro originalmente ele tem declarado Por volta de 500 cavalos 507 cavalos, se eu não estou enganado Brake Horse Power Que é uma medida Muito inglesa De se medir potência de carro BHP BHP E por volta ali dos seus Cinquenta e seis quilogramas Força de torque, né? Bom, programação mais escape Tiraram aqui por volta desse carro E a gente achou ali uns quarenta Fala, baby! Como você tá aí, truta? Foi! Eu acho que a gente já chegou a ver esse vídeo, hein, baby? 45 cavalos de roda, mais ou menos E uns quatro quilogramas a força de torque, certo? Como vai ser o próximo GPJ-SR? Basicamente, justamos aqui o motor Pro novo serenário do escapamento Com um fluxo maior Mais eficiência volumétrica E também Menores temperaturas Trabalhando com uma mistura um pouquinho mais seca Aproveitando a nossa maravilhosa pódio Enfim Chegamos a resultados Muito expressivos Mas que não significam nada quando se aperta, né? Enfim O que eu quero dizer aqui É que essa central Ela deu bastante trabalho pra fazer Era uma linguagem mais Não convencional Independente do resultado Então é isso, senhores Muitos dizem que Que essa coisa de motor a combustão Com 12 cilindros Câmbios manuais Roncos de Fórmula 1 O próprio James Bond Morreu no último vídeo Tudo isso, dizem É coisa do passado Coisas antigas Coisas velhas Que não fazem mais sentido No nosso mundo pós-moderno Eu discordo, senhores Que é velho, é Mas Tá envelhecendo muito bem Diga-se de passagem, senhores Os ingleses São os mestres do V12 É Toma isso, italiano É Toma isso, italiano E Tá aí ó Seis e meio E é o mais belo Não precisa ser o mais forte Tudo uma questão de equilíbrio E elegância Mas é isso, senhores Esse foi o Aston Martin V12 Com uma arma secreta Acho que conseguimos fazer Uma bela brincadeira com esse carro A sua Também conseguimos fazer Uma bela homenagem A noite, inclusive De terno Gravar vídeos pra esse canal Tem sido Uma Uma jornada Inesperada Mas eu digo pra vocês Que esse foi o Highlight Até hoje E eu acho que vai permanecer assim Durante muito tempo, senhores Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa é a Vanguard E esta é a Vanguard E esta é a Vanguard E esta é a Vanguard E que a gente tem que ser